Oi gente, hoje eu tenho uma novidade pra vocês que é esse pó que eu já falei no vídeo sobre como fixar a maquiagem mas hoje eu vou ensinar a aplicar o pó uma das dúvidas muito grandes pra maquiador e tanto pra uso pessoal eu vou ensinar a aplicar com uma técnica diferente que é a técnica baking que eu tenho certeza que muita gente ainda não ouviu falar mas vai aprender nesse vídeo eu preciso listar pra vocês 5 coisas que vocês precisam saber antes de aplicar essa técnica o primeiro item é essa técnica é ideal pra quem tem pele oleosa o segundo é pra quem tem poros dilatados e quer disfarçar terceiro item você não pode ter muita linha de expressão na região dos olhos porque ele vai marcar o quarto item você quer afinar o rosto você vai conseguir esse efeito e o quinto item mais importante é uma aplicação de pó pra você fazer uma selfie como que eu vou fazer agora? eu vou pegar um corretivo bem mais claro que o meu tom de pele como meu fundo é mais amarelo eu vou usar um corretivo bem clarão aqui na região dos olhos porque o objetivo é projetar esse triângulo de luz quando você projeta esse triângulo de luz consequentemente você faz contorno no seu rosto então o que é o baking? é você fazer uma camada muito mais alta colocar muito pó e conseguir a maior absorção do pó eu vou mostrar isso pra vocês porque quando você tá fazendo é muito comum a gente passar a pó e já retirar o pó não sei se vocês já conseguem perceber só o fato de eu colocar a luz clara eu já consigo ter mais uma projeção nessa região do triângulo e aí consequentemente meu rosto acaba afinando mais eu chamo atenção mais pro centro e não pra extremidade porque é o que a gente não quer aí eu fiz isso, apliquei o corretivo e eu vou esfumar quando você for esfumar você coloca o corretivo mais abaixo você não pode passar o corretivo tão lá rente à sombra porque quando você faz subir o corretivo vai borrar todo lá na sombra e faz aquela craquelada nas linhas então passa sempre o corretivo mais abaixo em forma de triângulo e não lá em cima rente ao cílio quando você esfuma você esfuma com a sua Beauty Blender um corretivo mais na borda mais na extremidade mesmo e deixa aquela carga de corretivo lá agora na hora de vocês aplicarem o pó você vai escolher um pó que seja translúcido que ele seja opaco pra poder fazer o efeito baking que é cozinhar a pele você vai deixar o pó de 5 a 10 minutos pra você conseguir a maior absorção do pó ou seja se ele é um pó pra deixar aveludado você consegue o efeito de selagem pra durar muito mais a sua maquiagem e além disso você vai dar o efeito aveludado vai esconder um pouco de poros dilatados então na foto sua pele fica perfeita fica incrível e ela fica assim mais alta com mais carga de produto por isso que é ideal pra fotos eu vou aplicar com o meu pó da Criolan Fixing Powder mas eu vou dar opções pra vocês vocês podem usar o da B&I que é o Banana Powder que é pra pele negras e mulatas e vocês também podem usar o Lauren Macie que é o Translucine Powder se vocês tiverem mais dúvidas sobre produtos que vocês podem fazer vocês podem fazer com qualquer outro produto eu tenho aqui o meu pó da Vult que também eu posso fazer com ele é só depositar bastante carga do pó que você vai conseguir a maior absorção dele claro que tem que ser um pó que não estore na luz tem alguns produtos que eles são muito branquinhos e quando você passa muito pó dá aquele brancão no flash então tem que ter um pouquinho de pigmento amarelo no pó pra não dar esse efeito eu peguei o pó coloquei um pouquinho aqui na minha tampinha ó não sei se vocês conseguem ver ó tem um pouquinho aqui e agora eu vou colocar bastante com a pontinha da minha esponja aí vocês vão me perguntar Kathleen quando eu sei que tá bom é quando tiver muito muito pó assim caindo pó aí tá bom aí você sabe que tá certo você vai esperar então aqui uns 5 a 10 minutinhos pra esse pó absorver bastante lembrando se você tem linha de expressão você não vai concentrar o pó na linha de expressão você pode concentrar mais aqui pra fora aqui e aqui mas aqui abaixo tá aí depois que você já deu tempo de 5 a 10 minutos esperando ele já absorveu vocês já conseguem ver que a minha pele já ficou com uma textura mais aveludada e aí agora eu vou esfumar e aí você vai pegar um outro pó pra poder esfumar eu sei que isso é um excesso de pó e nem todo mundo vai querer fazer mas é pra um efeito específico é pra um efeito de fotografia e é uma técnica profissional então é mais uma técnica pra vocês se vocês quiserem utilizar aquela outra técnica de aplicar pó que é aquela técnica buffing né que é só aplicar o pó com um pincel de aplicação de pó vocês podem fazer essa é só mais uma opção pra quem quer fazer aquela selfie perfeita parecer um photoshop aveludado é basicamente assim que já ficou aqui ó já tô aqui me sentindo e aí eu tô com esse pincel esfumando com outro pó esse pó aqui é o compacto pra esfumar eu dei a opção também do pó da Vult e aí eu vou lá no pó compacto claro que é o meu tom de pele e aí eu vou esfumando como eu já apliquei o pó que tem um pouquinho de pigmento amarelo no fundo ele não vai estourar uma luz branca porque eu tô agora colocando pó mais claro então não esqueçam de passar o pó mais amarelinho por baixo o pó da Vult 02 ele faz esse efeito também Tchau Tchau